Primeiro, as damas, minha lodiada. Prefiro prolongar essa espera. Ela é toda tua. Faço questão. Bem, já que insistes, pensando melhor em se mordermos ao mesmo tempo. Sabe que você teve uma excelente ideia. Vamos logo, conheço o Vitório. Esses dois não vão acordar nem que a casa caia. Botei os dois pra dormir um sonho bem pesado. O último sonho. Eu ouço e obedeço, minha duquesa. Vamos beber todo o sangue desses dois. Que surpresa agradável. O aleijadinho será um ótimo aperitivo. Perdoa, Bia. Mas eu vou ter de tomar de volta a aliança que eu te dei. Daqui a pouco todo mundo vai perguntar como foi que você ganhou ela de mim. E isso eu não vou ter como responder. Desculpa, Bia. Mas eu vou ter de fazer você esquecer da aliança. Bom sonho, minha preciosa. Gostado! We don't need no education We don't need no� cap. We don't need no do control... Inferno! Espeto quente. Victorio... Tu podes me dizer o que está acontecendo nessa cidade de Maramores, afinal? Eu não sei, Marta Morta, mas é muito grave. O bem sempre nos impede de fazer o mal. É muito estranho que não é possível que o bem sempre vencerá. Mas isso vai mudar, tu verás. Em breve isso vai mudar. Sim, minha odiada. Nosferatu vem aí. Quem é? Sou eu, vó. Ô, Renato, meu querido, entra. Você deu um susto na vovó? Entra. Foi mal. É que eu vou ver se estava tudo bem com você. Tá. Que coisa boa. Tem um netinho que se preocupa com a vovó. E você? Está tudo bem? Está sim. Quer dizer, fora um sonho horrível que eu tive, né? Se fosse o Juninho, eu já estava morrendo de medo. Eu imagino.